Música Tudo auxílio é meu redor Eu auxílio também Uma incerteza para mim próprio A solidão me solta A companhia O primo É necessário que fale agora do tipo de homem que eu sou. E eu ser só, e ser só eu, 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 eu eternamente, e não ter outras vidas senão a minha. Ela é muito magnética, ela é a vinha que você precisa de beber. Espera para as linhas, elas vão te fazer mal. Para as linhas, elas vão te fazer mal. Tchau. 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 Tchau.